Eu venho fazer o uso da palavra nesta noite com duas demandas. Uma é o estado crítico da malha asfáltica que está no centro da cidade de Capivari, e por perto, na proximidade do fórum ali. A malha ali, ela está sem condições de transitar. Então, quero uma atenção hoje, peço para a secretaria competente, que se faça um planejamento, se tem, que se agilize, se tiver um planejamento, que se agilize as obras ali. Eu fui cobrado essa semana diversas vezes por moradores do centro, então venho, através da nossa prerrogativa, pedir para uma atenção especial ali, senhor prefeito, nos bairros do centro, próximo ao fórum. Conselho, uma parte, presidente? Com a palavra o vereador de Newton. Só um adendo, inclusive, na semana passada, fizemos uma indicação pedindo ali o recap também na Rua Constituição, que é também a próxima ao fórum, ali, aquela rua do escritório de contabilidade. Só para acrescentar no seu pedido aí, muito pertinente e muito bem lembrado. E muito obrigado. E é importante, sim, a colaboração de todos, porque é a população que ganha. O vereador está aqui só para fazer essa intermediação entre o povo com a prefeitura. Eles pedem e a gente repassa para o prefeito e a gente espera que seja feito. Agora, o meu pronunciamento agora, ele é preocupante. Por quê? A Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, ela publicou no Diário Oficial, dia 16 de junho de 2022, um recurso para a infraestrutura aqui da cidade de Capivari, R$ 250 mil. Tirei cópia lá, estava lá hoje, especificamente para esse assunto. A Secretaria de Habitação comunicou à prefeitura. A prefeitura, o governo do Estado, na habitação, existe um programa, que é o programa PEM. É um programa especial de melhorias. A prefeitura mandou, porque hoje, com a facilidade de cadastro online, facilita muito. E foi feito o ofício. A demanda, vou falar já para vocês, a demanda que a prefeitura informou é a 48-008. Então, aqui, o ofício da prefeitura, ela está na data de 14 de setembro. Então, está aqui dizendo, senhor secretário, vimos pelo presente encaminhar a vossa excelência a demanda 048-008 relativa à execução de equipamento social, construção de área prática, de esporte e lazer, que irá atender a população moradora do conjunto habitacional Capivari-D, implantado pela CDHU. Esse conjunto habitacional, essa área, é lá no Ismael Sanches. Então, você, morador do bairro Ismael Sanches, essa fala é para vocês. a ser viabilizada através do Programa Especial de Melhorias, que é o PEM. Justificamos a necessidade da obra, que é a de lazer, para a prática de esporte e lazer, que irá atender a população moradora do conjunto habitacional do Capivari-D. Conjunto Habitacional, vereador doutor Ismael Sanches, no bairro Caraça, que atende mais de 300 famílias, e essa obra irá trazer a promoção de esportes e lazer para o referido conjunto habitacional e populoso. que até a presente data não possui melhorias na área de lazer, exatamente. Então, quer dizer, isso aqui foi até o dia 14. Então, eu falo que até a presente data de hoje, desconsiderando o ofício aqui da Prefeitura, não existe nada de lazer. Agora, a preocupação é a seguinte. A Prefeitura cadastrou a demanda. A Secretaria de Habitação precisa de documentos. Não basta você cadastrar a demanda. Você tem que mandar os documentos. São projetos, entre outros, da obra a ser executada. E isso é passado nos setores e serão avaliados. Lembrando que esse recurso já está lá, 250 mil. A Secretaria de Habitação mandou um e-mail para a Prefeitura dia 20 do 9 e copiou nada mais, nada menos que umas 10 pessoas aqui da Prefeitura. E até agora, dia 20 do 9, e até agora ainda ninguém deu nenhum posicionamento e nenhum documento foi levado ou enviado que a Secretaria de Habitação pediu. E aqui está marcado o seguinte. Apresentar a documentação técnica administrativa com urgência. porque vai perder o prazo. E se perder o prazo, nós vamos perder o recurso. Nós sabemos que precisa de uma área de lazer. O governo do Estado, a Secretaria de Habitação, está com 250 mil lá para dar para a Capivari investir no conjunto habitacional. É só a Prefeitura mandar os documentos necessários. Então, é uma comunicação. E amanhã, eu vou pedir para a casa, aqui já peço, para enviar um ofício comunicando essa situação, porque a preocupação é perder o recurso. O governo está dando, acabamos de aprovar um empréstimo de 20 milhões, e agora o governo está dando para a Capivari 250 mil para fazer uma área de lazer e ninguém se pronuncia, não manda aí o prazo. Escuta o que eu vou falar. Capaz de perder o prazo e perder o recurso. Eu espero que não. E aí, quem vai perder? É o vereador? Somos todos. Inclusive o bairro de Mael Sanches, que precisa de uma área de lazer, tanto quanto os outros. Então, fica aí você que está me acompanhando pela rede social, que tem uma influência com o prefeito, já se quiser adiantar para alguém, já pode ir adiantando, porque amanhã será encaminhado um ofício daqui, da Câmara, para a Prefeitura, para atentar esse prazo, para que a Prefeitura não perca esse recurso da Secretaria da Habitação.